Oh, vem praquele que está vazio de si mesmo Não posso mais viver pra mim mesma Ajuda-me, Senhor Ensina-me os teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus sonhos de dor Os meus planos, meu querer Deixo em teu altar Não posso mais viver pra mim mesma Ajuda-me, Senhor Ele te ajuda Ensina-me os teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus sonhos de dor Os meus planos, meu querer Deixo em teu altar Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício vivo a ti Lugar de renunciar Lugar de confiar Que tua graça é melhor que a vida Estou no teu altar Lugar de morte Lugar de se entregar Como um sacrifício vivo a ti Lugar de se entregar Oh, Deus Lugar de renunciar Lugar de confiar Que tua graça é melhor que a vida Estou no teu altar Diga, eu estou, Senhor Estou no teu altar Podes me matar, Senhor Estou no teu altar Quero a tua vida Quero a tua vida Estou no teu altar Viva em mim Viva em mim Não mais eu Mas Cristo Viva em mim Amém Amém Amém